Opa, barbola na área aqui de novo, onde a gente vai continuar a caça ao chefe da manutenção Onde a gente ficou parado aqui no meio dos esgotos e temos que ir atrás dele Então, bora recomeçar essa aventura Tenho que deixar aqui a água nivelada Oh, isso mesmo, Luigi Oh 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 Ai Sou danado, você é pequenininho, gelatina Vem até mim, aqui, não Ah, sai, sai, sai Ah, você está aí, é Como que a gente destrói esse, Luigi Você consegue adentrar aí Sai fora Ah Ah, esqueci Peguei Peguei, peguei, peguei Peguei Quase 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 Estamos aqui com o miniboss Ah Não dá tempo Ah Sai fora, rapaz Ai Ai, não dá tempo De soltar Ele já pega a gente Já prevê Ai Droga Quero ver você ir lá Já Já era Incapacitado Yeah Vamos agora Deve ter alguma coisa escondida pra cá, não Não Vamos lá O procedimento agora é todo com você Vamos subir aqui Vamos abrir aqui a caixa de ferramentas Para pegar alguns ouros Umas moedinhas que a gente tanto adora Ah A gente tem que deixar em qual nível, será Ah Ele não vai pra lá Não, ele vai, eu acho Vamos ver Isso Ah E agora ele vai vir aqui Não, agora eu tenho que fazer ele passar reto Para ir lá no outro lado Isso Aqui Joga a seta pra cá Isso Vamos lá, guide Você vem aqui Vamos Novamente Só que agora Parar lá em cima Isso Boa, guide Parece que a gente ativa essa Vai Desceu Sai daí Sai da água Sai da água O que a gente pode esperar agora Do chefe De manutenção O que ele vai aprontar com a gente Agora a gente pode voltar E lativar o cofre novamente ali em cima Bom trabalho Bom trabalho É isso aí, guide Impecável As águas voltaram Ao normal Volte da onde você veio E vá Atrás do chefe de manutenção Vamos lá então Obrigado Vamos atrás do chefe de manutenção Que legal Mas tem aqui Outro lugar Que a gente ir também Desce Oh, quanta sujeira Pato Agora não vou mais usar você Cara Eu acho, né Mas você foi de grande ajuda Oh, tem muita mina Oh, tem muita mina Oh, oh Olha o patinho aí Passou Vamos atrás das moedinhas E dos papéis Dos dinheirinhos Vamos lá pra cima Pato negro Vai pra lá Você vai pra lá Vamos ativar Vamos ativar o cofre Agora pegar As cédulas O guide deve conseguir Passar lá, né Vamos ver, guide Oh, o que foi Ah, tem água Oh Pode estar fechado Vamos deixar por enquanto Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Luigi Por aqui parece Que não tem saída No fim O melhor É dar meia volta E ir pelo Chefe de manutenção É Oh, balãozinho It A coisa Aqui a gente A gente não consegue Passar ainda O melhor Se fazer É voltar Tudo aqui A pé Mesmo Vocês estão aqui É Não tem mais Ai Não tem mais Águinha Pra vocês virem Atacar O meu patinho Tomem Tomem Seus tubarõezinhos Segura Pio Toma Oi Peguei Peguei Aê Ó Good job Yeah Mais uma batalha Vencida A favor De Luigi Estamos bem Estamos bem Cuid 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 Vamos capturar Tudo aqui Tudo que a gente Encontra Cuid Cuid Tá lá Peguei O bauzinho Pra gente Conseguir Alguns Ourinhos Isso Ai Tem água Ah Tem ali Tá pingando Uou Um Submarino Cara Nossa Não ia esperar Nunca De aqui Um Submarino Ai Tem fogo Se tem fogo Vamos Botar aqui Aqui Também Fazer um peixe Cozido Aê Ó Nosso Primeiro Diamante Não pegamos Nenhum Aqui Também A gente Foi mais Na correria Vambora Quem diria Que seria Um submarino Aqui Um submarino Aê Boa Ah Só tem Deve ter Algumas moedinhas Deve ter Não vou pegar Agora Não Não Vou pegar Agora Não Um peixe tadinho Açaí bota, lixarada no esgoto Vai Muitas moedinhas Ah aqui seria um elevador? Ah é Oh meu deus do céu rapaz Ai não não Ai foge Vamos Luigi forças Ai Como é que ele suga a gente? Ah Nossa como é que eu vou fazer Pegar esse danado Come essa bota Tome Saia Desse lugar que não te pertence Seu baú malvado Ah Só querem ficar pagando peça na gente Vamos salvar os patinhos Vamos Deve ter algum lugar para o Luigi ir Ai bem em cima da água Fiz Luigi tadinho Desculpe Luigi Onde Onde nós vamos parar? Ah Aqui em cima Agora não dá para voltar A gente já foi Vamos lá em busca atrás do chefe de manutenção Tem vários lugares que tem um tijolinho quebrado aqui ó Deve dar para quebrar Vamos lá Luigi Boa Só que agora a gente consegue enfim Enfrentar O chefe da manutenção Do hotel Agora eu vou atrás de você Agora eu vou atrás de você Isso Desce a escadinha Boa Ai Vamos Luigi O que é que é que está caindo o negócio aqui? Por que eu falecia muito? Oh Depois a gente vê os outros diamantes Sempre falo isso né Mas é legal Correr atrás depois quando a gente Tipo tiver terminado daí Corre atrás até das missões Extras Que seria o Buu Caçar os Buus e tal Vamos abrir aqui Vamos abrir aqui E vamos enfrentar esse Safadinho Uhuuu Cheguei Cadê você? Você está aí? Eita roncando Devagar Devagar Luigi Não De novo De novo esse patinho Da outra vez a gente já acordou ele com o patinho Olha a gente não vai conseguir ir com o Luigi porque já está com o chão molhado Ai Ah não Vamos enfrentar ele com Oh meu grande amigo Pato Você novamente Ai como é bom ver você E batalha em alto mar Alto mar não Na piscina Espera Ou De novo Esco Que 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 Se Que 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 Ai Droga Ai, enche, enche, enche Como é que eu vou ter que fazer pra Ganhar dele Olha só, cara, que bicho Safadinho Ai, que... Ah, não posso encostar nas bordas Agora que eu vi que tem espinhos Vamos, Luigi Boa Ai, é que é meio complicado, cara Não Não, ai É meio complicado mexer Não Não peguei bem o ritmo da coisa Porra Oh, tá muito difícil Oh, sou muito ruim Pilotando o nosso amigo Patinho E o rapaz ali é só de boa Não, pra frente Oh, cara, oh Nossa É muito difícil Não entendi aqui ainda Eu vou gastar todos os meus ossinhos aqui Porque não dá tempo Obrigado, 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 obrigado Tem que estudar melhor aqui Ahn? Ahn? Ah man Ah man Ah man Ah man Venha! É muito dificil cara, eu não entendi ainda Não, olha, é muito ruim cara, é uma jogabilidade É muito difícil! O que é que eu vou fazer ali? Eu não entendi, eu não entendi! Não! 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 Vamo, Barbola! Vamo, Barbola! Pô, eu não entendi ainda! Ainda? Fiz ele! E agora? Olha! Cara, é muito difícil! Olha, não dá! Não! 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 Calma que eu vou pegar a manha! Não! 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 ы... Toma! Só mais uma, eu acho que a gente consegue! R$! Vou recuperar um pouco de vida... Um pouquinho de vida Haha, venha Vou ficar ali esperando Agora você vai morrer Vai Luigi Vamos, vamos, vamos Acaba com ele agora Agora, para terminar, para fechar Segura Isso, detona os ratinhos e Venha para cá Chefe de segurança Boa Nos demos bem Aham Boa Vamos Vamos aqui agora Abaixar O nível Da água e restaurar Tudo Completamente Isso Ai Olha Seus ratos mal criados Podemos assim pegar Agora o próximo botão do elevador Vamos ver o que tem aqui escondidinho aqui para a gente também Vamos ver aqui Puxa a cortina Não tem nada Ah Não tem nada O roupão dele Também não A torneirinha não tem nada Opa De novo não Vamos lá Vamos olhar o Aqui Não Tem algo? Tá tudo vazio Só para ele estar debaixo Do mar Até na geladeira Não vai ter nada Nenhuma coisa para a gente comer Nossa Geladeira vazia Opa Vamos pegar o botão Do décimo andar Boa Acho que a gente já pode ir para cima Não tem mais nada para a gente ver Podemos voltar E colocar o botão no elevador Mais um boss vencido Vamos Luigi Corre 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 Corredinha dele é muito legal Onde que é? Ai O ratinho De gramado Não é aqui Onde é que a gente vai sair? Onde é que é a saída? Seria lá embaixo? Nossa, a saída não é lá em baixo Onde é que é a saída? Me perdi, galera, me perdi Onde é que seria? Não é Tem que ser lá em baixo? Não Ô, seu rato feio Mas lá em baixo não tem nada Não dá pra... Ah, vou botar pra voltar ao laboratório direto Senão eu vou ficar trancada aqui Aqui em baixo não tem saída Ó, a saída é ali pra cima, na escada Desa plaquinha É, não é? Ah, vem aqui Ah, mas a gente entrou no fundo Ah, depois ele que encheu Vamos descer Agora vamos voltar tudo até o elevador E aqui? Deixa eu passar com o weed ali Será que ele vai pra algum lugar diferente agora? Ah, vai Não Vamos ver Não, igual Como é que vamos lá? Ah, achei isso aí pra maltratar Aqui é onde a gente apertou o botão ali pra abrir a sela Ah, não é? Não é? Não é? Ah, mas... O weed tinha que descer ali, ó Não dá pra o weed descer ali Ah, não é? Ah, ah Olha lá em cima, ó Aqui não tem nada Não dá na dica de nada Vamos seguir com a história Isso Bota o dedão no botão Vem a weed E colocamos o décimo botão Seria o décimo botão, ó Olha As suítes eternas Hum, deve ser Só lugar luxuoso Mas isso aí vai ficando para o próximo pessoal Gui Eeeh Gui Luid E barbola Vão dando um salve pra galera toda aí Um abraço muito grande Fique em paz É isso aí Valeu Até mais Fique em paz